Notícia urgente para os beneficiários do Bolsa Família, saiba quem pode ter o seu benefício reduzido em 50%, ou seja, pela metade, com nova regra definida pelo governo federal. Vem comigo nesse vídeo, não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever nesse canal e ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Vem comigo que eu tenho a notícia aqui fresquinha para vocês. A nova regra de proteção do Bolsa Família começou a valer no mês de junho. Com a mudança, algumas famílias vão ter o benefício reduzido pela metade, é isso mesmo, pela metade. Quem que pode ter, então, esse valor reduzido? A nova regra se aplica para as famílias que conseguem um emprego e aumentam a renda. É a antiga regra de emancipação, que agora se chama regra de proteção, que tem algumas mudanças boas e outras nem tão boas assim, eu vou trazer todos os detalhes para você. Olha só, a família tem direito de permanecer no Bolsa Família por até dois anos, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo. Nesses casos, o valor do benefício mensal é reduzido em 50%. Se alguém na sua casa conseguir um emprego e a renda mensal de cada uma dessas pessoas chegue até R$660, durante dois anos, vocês vão ter o benefício reduzido em 50%. Em junho, 738 mil famílias estão em regra de proteção. O valor médio do benefício para elas é de R$380, de acordo com o governo federal. A maior parte das famílias na regra de proteção é na região sudeste, que, infelizmente ou não, é onde tem a maior gama de empregos, seguindo pela região nordeste, que é onde tem a maior parte de beneficiários do Bolsa Família. O governo diz que o objetivo da regra é garantir maior estabilidade financeira às famílias e estimular o emprego e o empreendedorismo. Se a família perder a renda depois de dois anos ou tiver pedido para sair do programa, ela volta a receber o benefício total. Para isso, olha só, o responsável precisa procurar o CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social, atualizar a informação de renda e solicitar a volta para o Bolsa Família. Se, por acaso, você conseguiu um emprego e você pediu para sair do Bolsa Família, ou então você está aí na regra de proteção, ou você foi demitido, você pode ir no CRAS, pedir aí para você voltar para o Bolsa Família, que você volta sem muitos problemas, tá bom? Ao todo, 21,2 milhões de famílias receberão o Bolsa Família em junho. O valor total a ser pago soma quase 15 bilhões de reais, um aumento de 6% com relação ao mês de maio. Neste mês, o governo começa a pagar o adicional de 50 reais para famílias com gestantes, crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos. Desde março, o programa passou a pagar também um extra de 150 reais para famílias com filhos com idade entre 0 e 6 anos de idade. Quem tem direito ao Bolsa Família? Para receber o Bolsa Família, relembrando, as famílias devem cumprir algumas condicionalidades nas áreas de saúde, educação e, é claro, também a questão da renda. A renda mensal por pessoa da família, ou a renda mensal per capita, não pode ultrapassar os 218 reais. Além disso, crianças e adolescentes com idade escolar precisam ter um mínimo de frequência escolar, acompanhamento pré-natal para as gestantes, acompanhamento nutricional com peso e altura para crianças de até 6 anos e também a manutenção da caderneta de vacinação de todos os integrantes da família sempre atualizados. Então, essa é a notícia. Algumas famílias, já milhares de famílias, na verdade, já estão tendo aí com essa nova regra a redução do seu pagamento, a redução de 50% do seu benefício, porque tem um emprego onde a renda mensal per capita não ultrapasse os 660 reais durante dois anos. Essa é a chamada, a nova regra de emancipação, que agora chama regra de proteção. O que você achou dessa mudança? Antigamente, quando uma família conseguiu um emprego, uma pessoa da família conseguiu um emprego, ela permanecia no programa por dois anos, recebendo o valor total. Agora, ela permanece recebendo metade do valor. Escreve aqui nos comentários qual a sua opinião sobre essa regra de proteção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!